Para, 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 para tudo! Parou. 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 Gente, olha o que aconteceu. Uma das maiores nevascas dos últimos muitos anos aqui em Oregon. Acho que tem mais de um pé de neve. Olha a espessura. Os cachorros mal estão conseguindo andar aqui fora. Está lindo, lindo, lindo. E não para de nevar. Então, vamos dar uma voltinha ali fora? Calma, mas antes a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu preparei umas roupas aqui para mostrar para vocês. Vamos começar pela parte de baixo. Sapato. O que você precisa? Primeiramente, um sapato que seja impermeável. A neve ela é seca, mas quando ela entra em contato com o nosso corpo, que é quente, ela derrete e vira água. Então, tu não vai querer um sapato que enche de água dentro e tu fica com o pé molhado depois. Porque se você se molhar, aí a temperatura do corpo baixa rápido e está ferrado. Eu uso uma bota impermeável. Ela não é necessariamente uma bota de neve, tá? Existem botas de neve que tem a sola grossa e tal. Ou então ela tem uma palmilha super grossa que isola bastante o frio. Eu uso essa bota aqui, ó. Ela é uma bota waterproof, de uma marca barata que tem aqui nos Estados Unidos. Tu vai achar essa bota assim, tipo, por uns 35 dólares mais ou menos. Solado de borracha, solado legal. O que eu não gosto muito nessa bota é que ela gruda muito a neve embaixo. Tem umas botas de neve mesmo que ela... O solado, sei lá, ele tem um desenho especial que não faz a neve grudar. Então tu não fica às vezes com um bloco de neve embaixo da tua bota. Então essa aqui é a minha escorregadia. Mas assim, pro quanto de neve que eu ando, eu não preciso de uma bota de neve. Que eu vou usar assim, dois dias durante o inverno inteiro. Eu troquei a palmilha dela. Eu coloquei uma palmilha mais... Da Dr. Shoes. Que é uma palmilha bem macia, bem boa. Com a bota tu vai precisar de uma boa meia. Tá? Eu tenho essas meias aqui que são meias bem fofinhas. Gostosas. Então é uma meia... É bom uma meia que absorva bem o suor e tal. Pra tu não ficar também com o pé molhado. Não por causa da neve. Não por causa do suor. Uma coisa importante. Nunca se vista demais. Se você se vestir demais, você vai sentir calor. Mesmo na neve. E isso vai fazer você suar. Então... E aí você tem que pensar. O que você vai fazer na neve? Se você vai só andar, curtir a neve, aquela coisa bem tranquila. Então você pode colocar mais roupa. Se você vai fazer algum tipo de trabalho ou de esporte na neve. Então controla. Coloca pouca roupa porque você vai sentir calor e vai suar. O importante aqui é não suar e não deixar a água da neve entrar. Antes de eu falar da calça de neve, vamos falar da calça que você usa embaixo da calça de neve. Que seria a tal da Cirola no Brasil. Mas aqui eles chamam de Underwear. Thermal Underwear. Alguma coisa assim. Foi o que eu ouvi assim. Mas pode ser que tenha outros nomes, tá? Que é essa aqui, ó. É uma Cirola tradicional. Aquela calçola feiona. A gente não tá muito acostumado no Brasil. Mas no Sul se vê disso aqui. Então é como se fosse um cuecão. Só que comprido. Isso aqui tá até rasgado, é velho. Isso aqui eu usava lá no Sul, tá? Isso aqui você usa. Tu coloca uma cueca. Coloca isso aqui também em cima da cueca. E aí que você vai colocar a tua calça. Por quê? Isso aqui vai absorver. Além de ajudar na temperatura, vai absorver bastante o teu suor. A tua transpiração natural do corpo. Fazendo com que não fique melecado entre a calça de neve. Porque a calça de neve ela é meio acrílica, plástica. Calça de neve. Existem dois tipos. Esse tipo aqui. Que é só uma calça. E ela tem um suspensório. Porque como ela é pesada, pra ela não cair assim. O suspensório é pra segurar a calça. Tá. Como é que é essa calça? Ela é bem fofinha. Ela tem um... Um enchimento. Pra te dar... Pra ajudar na temperatura. Ela é a prova d'água. Não passa água aqui. E ela é dupla. Tá vendo? Ela tem a parte de... Ela tem o revestimento à prova d'água fora. E tem outra parte de acrílico... De plástico. Poliéster dentro. Entendeu? Então... Isso aqui acontece. Ele cobre a tua perna. E vai em cima da bota. Pra fechar. E isso cobre tudo. Se tu usar uma calça comum. A neve vai entrar entre o teu sapato e a calça. E vai molhar a tua meia. Vai molhar tudo. Isso aqui não. Ele meio que cobre a meia. E cobre o sapato. Nunca use calça jeans. Não use calça normal na neve. Porque elas molham. E se molhar, você vai congelar a sua perna. Esse modelo ele é mais recomendado se tu for fazer algum tipo de esporte. Que possa entrar... Ou brincar mesmo na neve. Que possa entrar neve pela tua jaqueta. Porque ela é a... Eles chamam de bib. Que é um macacão. Tá? Ele é uma calça. Normal. Igual a outra. Fofinha também. E com aquela... Proteção, né? Que... Que protege... Que vai em cima da tua... Do teu sapato. E isso aqui por cima. Tá? E ela fecha tudo. Ela fecha até... Aqui em cima. Então tipo... A neve que entrar aqui na tua cintura. Não vai pra dentro da tua calça. Porque ainda vai estar protegido por isso. Próximo item. Jaqueta. Tá? É importante que ela seja... Impermeável também. Pra neve que cair no teu corpo. Não derreter. E não penetrar dentro da jaqueta. E que tenha um gorro, né? Eu tenho duas jaquetonas grossas assim. Essas são bem quentes. Eu gosto mais dessas aqui. Que foi a que eu consegui por 5 dólares. Numa garage sale aqui do amigo meu. Tá? Ela é bem quente e bem confortável. Só que o detalhe dela que eu adoro. É que ela tem um... Um elástico na cintura. Aqui. Então o que acontece? A maioria das jaquetas que a gente tá acostumado. Ela simplesmente vai até embaixo. E pronto. No máximo tem algum elástico embaixo assim. Que não tem nada a ver assim. Que ela fecha meio que pra baixo da tua cintura. E aperta. Isso não ajuda em nada. Que é o caso daquela jaqueta preta. Aqui ó. Ela tá prendendo um pouco acima do meu quadril. E ela fecha aqui. Então eu me sinto bem mais quente. Aqui fica como se fosse... A câmera caiu. Aqui é como se fosse uma saia. Entendeu? Então... E aqui eu me sinto bem mais protegido. Me sinto mais quentinho. A outra não. A outra eu já sinto meio que... Parece que o vento pode entrar por baixo. O preço de jaqueta varia demais. Tá? As melhores jaquetas vão custar sempre cento e poucos dólares. Mas... Às vezes pra uma ocasião que... Se tu não usa muito a jaqueta e tal. Tu consegue jaquetas ou usadas. Ou então em Walmart. Esse tipo de loja. Bem mais barato. Tá? Na faixa de 50 a 100 dólares. Uma boa jaqueta. Essa jaqueta aqui eu comprei na Costco. Por se não me engano. 30 e poucos dólares. Jaqueta animal. Sabe? Muito boa a jaqueta. Calça de neve. Você encontra sempre na faixa de 30 dólares, 35 dólares. Em loja de esporte. Tem calças mais caras de marca. Mas não precisa. Sério mesmo. Compra a mais básica. Essas aqui custaram 30... Uma custou 30 e a outra custou 35 dólares. Pra finalizar. A parte de cima. O que que eu uso aqui? Uma Bini. Que é a nossa toca no Brasil. É interessante que seja uma toca grande assim. Que possa descer até o teu ouvido. E tapar o teu ouvido. Porque dá bastante frio na orelha. Tá? Coloca assim. Pode abaixar aqui. E cobriu bem a tua orelha. E usa desse jeito. E isso aqui é opcional, tá? Cascol. Eu não gosto muito de usar cachecol. Eu acho que atrapalha. O Patrick gosta. Ele sempre usa o cachecol. Eu prefiro aquelas jaquetas ali. Que elas fecham o zíper até aqui em cima. E fica aqui fechado. Então é como se a jaqueta já fosse um cachecol embutido. E o cachecol existe inúmeras formas de colocar. A mais tradicional é essa. Tu pega ele e dobra ao meio. E passa assim. Meio que faz assim. Tá? Mas varia. Tu coloca do jeito que tu quiser. Então simplesmente enrola no pescoço. Porque ele ajuda a... Ele ajuda a manter o teu pescoço quentinho. Junto com aqui. E ainda você pode colocar a touca da jaqueta em cima. Fica animal. E claro que eu tava esquecendo. Uma boa luva. Impermeável. Pra tu não também molhar as mãos. Eu tenho essa luva aqui. Que eu paguei barato. Comprei na Home Depot. Existe todo tipo de valor de luva. Então compra a que tu mais gostar. Que mais é melhor servir na tua mão. E que você sinta que ela proteja bem do frio. Vou me vestir agora. O que eu tava falando. Aqui. E então ó. A calça ela que tem essa dupla forração. Ela vai cobrir. O sapato. E essa outra simplesmente. Cobre a calça. Bom. Já tô bem. Bem vestido na parte de baixo. Colocar minha jaqueta. Pronto. Pra ir pra aventura lá fora. É interessante que você ache luvas. Que tem essa parte aqui ó. Que ela cubra a tua manga. Também pra evitar que entre neve na tua manga ó. Por exemplo aqui ó. Ó. Essa manga eu consigo deixar ela mais estreitinha né. Ó. A luva ela cobre. A manga. Todinha. Aqui a mesma coisa. Aí também já evita de entrar neve pela manga. ó. Meu Deus. O Fred tá confuso. O Fred. O que é isso? ó. Ó ele brincando na neve. Ó ele brincando na neve. Olha o nível da neve. Olha o nível da neve. Olha o nível da neve. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A bola. 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 Que lindo que tão as árvores aqui. Eu quero testar O quanto Essa roupa Vai segurar a neve Eu não estou sentindo frio Mas que droga, meu óculos está cheio de neve O óculos ferrou Todo cheio de água Mas assim, eu não estou sentindo frio nas pernas Vocês estão aí brincando com a areia da praia Eu estou aqui Brincando com essa areia branca A neve está tão fofinha Que ela mal faz bola Precisa apertar muito Para poder criar uma bola E mesmo assim ela se esfarela toda Ixi O Fred cagou na neve Para Não morde a câmera Vem cá Seu lindo Para seu lindo Nossa, é incrível como a neve está seca A minha mão, olha só Seca, seca Para com isso Para com isso Para com isso Para com isso Olha só Esse portão aqui A gente nem consegue abrir ele mais Vou ficar aqui Vou ver se eu sinto frio O Fred O Fred quer brincar Ai Para Estou mordendo meu dedo Gente Essa cama aqui é maravilhosa Porque tu deita e o corpo ajusta na neve Eu acho que eu estou começando a sentir o frio Passando pela roupa É Estou sentindo minhas costas geladas Então é isso gente A roupa está aprovada Estou tranquilo aqui Contanto que não entre água Não entre neve dentro da tua roupa Beleza Tu não vai sentir frio E o Fred está querendo comer a minha luva Para Fred Eu acho que ele achou ela Ele achou ela preta legal É essa que tu quer Não quer a outra Para Vai quebrar meus dedos Fui Não quer a outra Tchau, tchau. Tchau, tchau.